Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje vindo aqui com um vídeo de The Walking Dead porque tem gente que pede vídeo de The Walking Dead aqui no canal e aí eu tava pensando o que eu poderia fazer que seria diferente que seria bacana pra vocês que são fãs de The Walking Dead, assim como eu né, porque vocês podem ver tem até um senhor Negan ali atrás então sim, eu sou fã de The Walking Dead desde 2010, então estou fazendo esse vídeo com muito prazer e no vídeo de hoje eu decidi falar de algumas das diferenças das HQs de The Walking Dead e da série porque pra você aí que não sabe, The Walking Dead é baseado em uma HQ, uma história em quadrinhos inclusive eu até tenho aqui ó, a HQ do meu ladinho, eu tenho todas, mas aí eu peguei aqui a primeira que é mais bonitinha e assim, eu tentei enumerar as diferenças né, contar quantas que eu ia falar, só que aí eu percebi que são muitas então já se prepara porque tem muitas diferenças das HQs e da série e tudo mais então eu selecionei algumas, eu separei em 10 tópicos, mas vocês vão reparar aqui que vai tendo algumas diferenças bônus ali no meio dos tópicos que eu tô falando mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de The Walking Dead né, sente interesse na série ou na HQ ou então sente interesse em séries e filmes no geral, porque aqui no Plantão Geek tem de tudo, entendeu? eu vim aqui avisar vocês também que tem uma opção nova aqui no Youtube que a gente tá testando né alguns criadores de conteúdo estão testando e eu sou uma deles que seria a opção Valeu, que te permite ajudar com dinheiro né, se você puder e se você quiser não é uma opção obrigatória você pode ajudar doando uma graninha aí pro Plantão Geek, tem até de 2 reais até 50 sabe é uns valores assim, desde pequenininho até grande e aí quem quiser ajudar o Plantão Geek pra comprar equipamento, coisas de decoração, esse tipo de coisa pro vídeo ficar legal aliás, mais legal ainda né você pode doar se você quiser, tá bom? repetindo aqui, não é uma coisa obrigatória, não vai pegar cartão de pai e mãe escondido, pelo amor de Deus agora indo pro vídeo de hoje, antes de eu começar a enumerar as diferenças eu preciso avisar vocês que as adaptações em The Walking Dead, elas funcionam de uma maneira meio curiosa porque as vezes eles pegam, por exemplo, uma morte importante da HQ e troca a vítima eles fazem exatamente a mesma morte, só que troca a pessoa ou então pegam um grupo que participa de algum lugar ali, uma comunidade em The Walking Dead e colocam em outro ambiente enfim, eles fazem uma doideira na hora de adaptar as coisas, mas eles adaptam, algumas pelo menos ou então o meu tipo de adaptação que eu acho mais curioso em The Walking Dead, que me instiga muito, sabe? eu acho que é bacana fazer uma coisa diferente desse tipo porque aí fãs de HQ não conseguem prever o que vai acontecer na série justamente porque eles fazem uma adaptação mais complexa que seria, por exemplo, pegar a jornada de um personagem e colocar outro pra fazer vocês vão reparar que vai ter muito disso aqui na lista também a primeira diferença gritante que a HQ de The Walking Dead tem referente à série por mais incrível que pareça, eu pessoalmente acho a HQ muito mais pesada ela é muito mais violenta do que na série e com violência eu não digo que é mais nojento porque na série vocês sabem, né? vocês estão vendo aí na tela e tudo mais tem cenas nojentas envolvendo zumbis, tripas, sangue, esse tipo de coisa? tem, claro que tem só que eu digo que na HQ você aborda temas que são mais pesados você tem outros tipos de violência que na série eles nem chegam a abordar justamente porque senão vai ficar um bagulho assim, mais 18, entendeu? então com certeza essa violência a mais que o quadrinho proporciona principalmente em plots como os da Michonne no quadrinho são coisas muito mais violentas que nem chegaram perto de ir pra série eu vou mencionar uma aqui rapidamente só pra vocês entenderem a intensidade do negócio vocês se lembram lá na terceira temporada que você tem cenas da Maggie e do governador que o governador pede pra Maggie tirar a blusa uns negócios assim aí você já pensa que vai dar uma besteira gigante com a Maggie? então no quadrinho você tem uma coisa digamos assim, que acontece com a Michonne só que a Michonne ela chega a ser abusada sexualmente pelo governador ela fica presa assim, algemada em forma de X nos quadrinhos é uma coisa bem violenta e assim, não é explícito só que você sabe o que tá acontecendo com a Michonne, entendeu? no quadrinho é meio complicado é uma coisa muito mais pesada nesse sentido então isso é apenas uma diferença todas essas coisas envolvendo o governador no quadrinho é muito mais pesado então essa é a primeira diferença que eu quero enumerar aqui nos quadrinhos é muito mais violento e as temáticas são muito mais pesadas a segunda diferença muito gritante aqui que eu quero enumerar nesse vídeo é que tem muitos personagens principalmente que são favoritos aí da galera que nem sequer existem no quadrinho o primeiro exemplo que me vem na mente aqui que com certeza quem não sabe vai ficar muito chocado o personagem Daryl Dixon nem sequer existe nas HQs assim como o personagem Merle que nem sequer existe também é um irmão do Daryl se vocês bem se lembram a Tara, Sasha, Cindy, Luke, Jerry, Henry, Noah e nem mesmo a Enid são personagens que existem também todos eles são apenas da série, gente sem brincadeira inclusive tem uma coisa muito curiosa na adaptação da Enid porque apesar dela não existir nas HQs ela pegou papéis de outros personagens ao decorrer ali da série como por exemplo a personagem da Sofia que é o nosso terceiro tópico, né a nossa terceira grande diferença do quadrinho pra série a Sofia não morre, gente ela termina os quadrinhos todos os 32 volumes de The Walking Dead a Sofia termina viva inclusive eu vou emendar aqui uma curiosidade na outra e falar um pouco da família Pilatier, né que é ali a família da Sofia que tem a Sofia, a Carol e o Ed vocês ficariam chocados em descobrir que a Carol é uma personagem que se suicida na prisão gente, sério ela, olha não tem nada a ver com aquela rainha da gasolina que a gente vê na série de TV a Carol tá viva até hoje na série aí, abalando, né favorita de muitos enquanto nos quadrinhos a Carol é muito mais nova e ela acabou, né se matando ali na prisão e a Sofia, por outro lado é uma personagem que, como eu falei ela tá viva até o último quadrinho ela termina a saga The Walking Dead viva não acontece nada daquilo dela desaparecer igual na série, sabe fazer uma busca envolvendo ela que inclusive é um dos meus plots favoritos de The Walking Dead até hoje a segunda temporada é a minha favorita por conta disso a Sofia, nos quadrinhos ela acaba sendo filha adotiva do Glenn e da Maggie depois do falecimento da própria mãe, né quando ela se mata lá e tal o Glenn e a Maggie acabam adotando a Sofia e a Sofia cresce simplesmente como filha deles ela chega até mesmo a chamar o Glenn e a Maggie de pai e mãe essa é a grande diferença além de, é claro a Sofia ter um relacionamento sério muito estável e tudo mais com o personagem Carl que a gente já vai falar, né a Carlota famosa Carlota eu gosto de chamar esse personagem assim porque é muito trabalho falar o nome desse moleque, sabe Carl Carlota Carlota é muito mais fácil, né mas, enfim o vídeo tem que ser sério então vamos ser sérios falando na Maggie na fazenda e esse tipo de coisa o quarto tópico dessa lista aqui com certeza tem que ser sobre a família Green que seria o que a gente viu na série como Herschel Beth e Maggie que seria ali os três principazinhos, né a maior diferença da família Green é que o Herschel nas HQs tem sete filhos ele não tem duas filhas ele tem sete inclusive a personagem Beth nem sequer existe no lugar dela na real você tem o personagem Billy então trocaram ali o sexo da Beth pra na série ser uma menina enquanto no quadrinho era um menino os sete filhos do Herschel nas HQs são Maggie Billy Lacey Arnold Suzy e Rachel Green sim Rachel Green mas não é a Rachel de Friends, tá que é Rachel Green enfim trocadinhos inclusive eu já quero puxar uma curiosidade de bônus e falar que todo aquele rolê da prisão na quarta temporada envolvendo o Herschel e tudo mais que o governador cata o Herschel aponta com uma espada ali toda essa cena é bem diferente porque literalmente todos os Green morrem na prisão ou então um pouco antes se eu não me engano você tem dois filhos do Herschel que morrem ali na fazenda e o resto dos filhos todos com exceção da Maggie morrem tudo na prisão nesse ataque do governador é assim é o massacre da família Green nesse dia então as coisas também de novo né comentando aqui são bem mais impactantes e fortes nesse aspecto apesar que a série faz um excelente trabalho matando assim quem você realmente se importa então eles dão uma atenção pro Herschel fazem um episódio inteiro sobre ele pra você dar uma morte muito brutal pra ele depois e todo mundo ser afetado entendeu você não precisa fazer um massacre toda hora pra você atrair os fãs de The Walking Dead é só você elaborar uma morte bem feita a quinta curiosidade que eu selecionei aqui que é a maior diferença assim do quadrinho também muito importante na minha opinião essa diferença eu acho que fez toda a diferença na hora que você foi adaptar pra série que é relacionada a personagem Laurie Grimes que na real gente nos quadrinhos a Laurie não é chata daquele jeito não ela não é pilantra daquele jeito ela não fica instigando briga daquele jeito pelo simples fato que na sexta edição de The Walking Dead o personagem do Shane já morre ele morre igual ali foi retratado na série mesmo só que sem ter toda uma construção bonitinha e tudo mais pra chegar no ponto que o Shane fica louco não, fica parecendo que o Shane sempre foi louco no quadrinho então na série na minha opinião ficou muito melhor todo esse drama de Shane, Laurie e Rick sabe ficou um dramão um climão criado entre esses três que ficava um bate bola muito interessante sabe é o Shane ficando louco é a Laurie instigando os caras jogando lenha na fogueira sabe fazendo um monte de merda eu acho que não tem uma pessoa que gosta da Laurie talvez os únicos fãs de The Walking Dead que gostou da Laurie foi no momento que ela morreu na série isso só que dá pra sentir uma dó dá pra sentir que é uma mulher que errou muito né você dá mais camadas pra ela mas não significa que ela é necessariamente uma pessoa ruim ela só é chata então no quadrinho eu queria acentuar isso que a Laurie ela sobrevive ao parto da Judite ela chega a ter a filha a conviver um pouquinho com ela antes de infelizmente as duas morrerem futuramente no quadrinho é uma coisa complicada é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente a sexta diferença que eu selecionei aqui é relacionada ao grupo do Terminus sim aqueles canibais que amaldiçoaram os personagens ali na quinta temporada que muita gente ficou em choque então gente a maior curiosidade envolvendo esses canibais é que o Terminus em si sabe esse lugar Terminus não existe no quadrinho a primeira edição que o grupo The Hunters apareceu porque esse é o nome que eles usam no quadrinho é como se fosse os caçadores enquanto na série só chamavam o povo de Terminus e canibais e detalhe que canibais foi o fandom que deu esse nome eles nunca chegaram a apresentar um nome pra aquele grupo eles aparecem na edição 61 até a 66 e eu acho que a maior diferença do quadrinho que pra mim eles deveriam ter passado pra série eu acho que ficaria muito mais tenso ficaria uma coisa mais de suspense mesmo é que os canibais eles são nômades eles não tem um lugar que eles ficam então eles literalmente ficam caçando pessoas é por isso que o nome deles são Hunters caçadores e assim o grupo inteiro é diferente você não tem Garrett que é o nome do líder do grupo dos canibais na real o nome dele na HQ é Chris e é um grupo bem pequenininho sabe é um grupo seletivo não era uma comunidade gigante que tinha um monte de coisa e roubava outras pessoas não é bem diferente nesse aspecto a sétima curiosidade talvez a maior aqui da lista ou então tá ali no top 3 das maiores diferenças da HQ pra série é referente a personagem Andréia gente vocês sabiam que a Andréia nas HQs diferente da Andréia da série que é uma amiga da Michonne que fica ali se envolvendo com o governador e fica tentando apaziguar as brigas do governador com o Rick pra poder morrer numa cena muito ridícula em vez disso acontecer com a Andréia lá nas HQs a gente tem uma história muito melhor que se resume na Andréia ser o par do Rick então sim gente em vez de ser Michonne e Rick como foi na série na real nas HQs é Andréia e Rick inclusive a Andréia ela chegou a ter um relacionamento antes do Rick com o personagem do Dale e isso ainda bem que não adaptaram porque eu acho que ia ficar muito bizarro se eles tivessem adaptado isso na HQ já fica bizarro imagina na série né enfim você tem muitos personagens na série de The Walking Dead que pegam a narrativa da Andréia dos quadrinhos porque ela é uma personagem tão importante que ela deveria estar sabe ela deveria estar na série inclusive a demissão lá da atriz a Lauren Holden foi uma coisa que deu muito problema na época da terceira temporada pelo simples fato que não era pra ela ter morrido a personagem sabe a Andréia não era pra ter morrido a atriz tinha comprado casa em Atlanta que é onde gravam The Walking Dead então assim gente foi um B.O. gigante o produtor foi demitido na época aconteceu um monte de bafafá e aí até hoje eles tem que adaptar algumas coisas pra Andréia aparecer na série também a história que ela faz então a Michonne obviamente já pegou a história da Andréia a Carol pegou muitas vezes a história da Andréia também das coisas que ela vive fazendo como por exemplo vocês lembram da personagem Lizzie lá na série tem a Lizzie e a Mika né que são duas irmãzinhas vai estar aparecendo aí na tela nas HQs em vez de ser Lizzie e Mika são dois meninos que se chamam Ben e Billy o Ben e o Billy são criados pela Andréia e pelo Dale então todo aquele drama toda aquela coisinha da Carol matar a Lizzie e fazer toda uma cena de ah olhe para as flores que ficou incrível por sinal quem faz isso é na real o Carl e a Andréia e o Dale é uma história que envolve os três porque quem mata a Lizzie no quadrinho é o Carl só que quem cuidava da Lizzie é a Andréia quem fica vigiando quem vê que o menino lá tá virando psicopata é a Andréia e é claro que a Michonne pegou o papel da Andréia como ali uma pessoa que é parceira do Rick vira uma figura materna pro Carl por exemplo em vez de ser a Michonne é a Andréia e eu não preciso nem falar que a Andréia ela nem sequer se envolve com o governador ela não faz nada com esse homem ela nem pisa em Woodbury nos quadrinhos então inventaram uma coisa ali só pra não apagarem a Andréia da série já que fizeram uma coisa de separar todo mundo ali na fazenda e a Andréia não tá junto o que é uma coisa que realmente acontece nos quadrinhos só que eles voltam todo mundo a se encontrar muito rápido e aí quando você vai fazer uma série você tem que criar vários conflitos não dá pra você fazer exatamente igual o quadrinho o quadrinho as coisas são um pouco mais lentas então tudo bem eu perdoo The Walking Dead por fazer a Andréia se envolver com o governador mas eu não perdoo The Walking Dead por ter matado ela subitamente a oitava diferença de The Walking Dead é referente às aparências físicas dos personagens porque assim gente enquanto você tem alguns personagens de The Walking Dead que são idênticos aos da HQ como por exemplo a princesa que entrou agora a Princess ou então Juanita como ela se chama na real o personagem Mercer também é idêntico tanto na HQ quanto na série o Jesus Beta todos esses personagens assim eles são extremamente parecidos quando eles apareceram salve rapaziada já um editor aqui por conta de um problema no mic da miss tivemos que usar o som do microfone antigo então provavelmente vocês irão estranhar o som mas no próximo vídeo já fica tudo normal tamo junto aproveitem o resto do conteúdo todo mundo já sabia quem era falava ah é aquele personagem certeza enquanto você tem essa galera que se parece muito tem outros que não tem nada a ver como que foi mostrado na HQ fisicamente falando o Negan mesmo é um personagem que pra mim foi absolutamente nada a ver eles pegaram o ator Jeffrey Dean Morgan porque simplesmente ele é um ator fenomenal e muito carismático e ele faz a personalidade do Negan perfeitamente só que fisicamente não tem nada a ver a Carol também é uma personagem que não tem nada a ver a Carol da série é muito mais velha do que a Carol dos quadrinhos a personagem da Lydia não tem nada a ver apesar de ter a idade batendo ali é uma pessoa bem jovem e tudo mais a Lydia é loira no quadrinho não tem nada a ver com a atriz que escolheram pra fazer ela e até mesmo o personagem do Aaron que nem sequer parece o Aaron da HQ o Aaron da série tá mais parecido com o Rick da HQ do que com o próprio Aaron olha só essa foto da HQ do Rick carequinha gente é o Aaron sabe não tem nada a ver enfim tem um pouco de tudo tem os personagens que é muito igual e os personagens que é nada a ver a nona diferença que eu dou graças a Deus que a série fez um caminho diferente da HQ é sério eu fiquei muito feliz que a série seguiu esse caminho é referente a personagem Judith ou Judite né fala aí o que você acha mais fácil porque nos quadrinhos a Judite morre nos braços da Lori durante a fuga delas né da prisão a Lori acaba sendo baleada no meio dessa fuga inclusive eu falei sobre isso num comentando teorias né eu acho que foi no último comentando teorias eu comentei um pouquinho sobre a personagem da Lori e nos quadrinhos a Lori tá fugindo com a Judite no colo até o momento que a Lori é baleada e ela acaba caindo em cima da criança sabe ela cai no chão esmagando o neném e na série fizeram a Lori morrer no parto pra deixar a Judite viva o que pra mim foi uma sacada muito boa porque pra mim a Judite vai ser a melhor sobrevivente até o final de The Walking Dead porque ela vai conhecer um pouco das habilidades de todo mundo e pra mim vai ser uma líder excepcional inclusive pra mim a melhor coisa que fizeram foi dar um salto temporal pra colocar uma atriz mais velha pra fazer a Judite eu amo a Kaylee Fleming que é a atriz que pegaram pra fazer a Judite ela é uma criança muito boa ela atua muito bem então eu tô muito ansiosa pra ver quais são as próximas coisas que vão fazer pra Judite ou seja eles tem que meio que criar do zero um personagem né porque apesar da Judite existir na HQ não existe esse ponto que ela está agora então eles tem que ser muito criativos aí no que estão fazendo com a Judite sabe por quê? eu vou te falar por quê porque agora é o top spoiler né esse vídeo todo tem spoiler óbvio né eu acredito que todo mundo que vai estar vendo esse vídeo já assistiu The Walking Dead senão meio que não faz sentido na oitava temporada de The Walking Dead a série cometeu um dos maiores erros possíveis culpa de quem? Scott Gimple que é o produtor executivo era né o produtor executivo responsável ali pelas decisões na série hoje em dia ele não é mais o responsável por causa dessa decisão que eu vou falar agora porque na série ele decidiu matar o personagem do Carl gente eu fiquei sem reação quando eu assisti pela primeira vez que eu falei gente esse menino está vivo até a última HQ de The Walking Dead ele é o legado do Rick ele é a pessoa que passa as coisas que o Rick falou pra frente ele é o filho do Rick então ele tinha que ficar vivo até o final sabe tanto que o Robert Kirkman que é o escritor ali de The Walking Dead né das HQs no caso ele falou que pessoalmente ele acha que The Walking Dead não é sobre o Rick é sobre a evolução do Carl e o que ele está fazendo aí no meio desse apocalipse até ele virar um homem adulto e tudo mais que é o que acontece na HQ só que na série não tem mais o Carl e agora quem é que vai ser o legado do Rick e é aí que entra a personagem Judite é por isso que eu deixei esses dois personagens no final porque eu acho que a história deles se conecta muito eu acredito que vai chegar um ponto onde a Judite vai ter que fazer algumas das coisas que o Carl fez deve ter um outro salto temporal até o final da série talvez literalmente no final da série tenha sabe como se fosse isso nos dois últimos episódios algo assim eu não sei a gente vai ter que esperar pra ver mas com certeza essa pra mim é a maior diferença da HQ pra série então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de The Walking Dead e me fala também qual foi a diferença que você ficou mais chocado mais chocada e o que você acha que ficaria mais legal na versão da série mesmo ou então devia ter trocado pra versão do quadrinho me comenta aí embaixo porque eu quero saber de tudo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau